Até comenta lá embaixo se acha que ele vai ganhar ou não ganharia de um Up TSI Rapaziada, ontem a gente mostrou esse Celto aqui que o cara gastou 40 mil Pra conseguir montar ele de um jeito como você nunca vai ver na vida É um carro muito forte com peso lá embaixo Motor de Cobalt 1.8 E agora a gente vai dar uns oceleiros lá na Marginal Depois vai passar no túnel pra vocês ouvirem o rompo E obviamente galera, fazer aquele teste 0 a 100 pra ver se ele realmente é vingador como fala Não tem como mentir aqui dentro do Brasil, fechou? É isso aí, tamo junto e bora pro oceleiro Segura a produção, top em 3, 2, 1 Rapaziada, a gente não sabe se, como a suspensão é muito dura, a gente não sabe se o suporte vai aguentar, né? Então vai ficar com esse almofado embaixo enquanto tenta no quebratório do segundo aí Nossa, que raro um Volkswagen com a luz de injeção acesa É por causa da injeção programável, né? É que eu dirijo em posição de track mesmo, tá ligado? Já tô acostumado já Da hora, né? Sai uns foguinhos lá atrás Os caras fecham bem agora É de quarto, ó, tendo um pé de quarto É leve, ele é um trato, não se esforça? Direito, direito O suspensão tá bem gostosinho, né? Ah, você vai ver, amigo Gostoso o som, né? O cara do Civic achou que gostou, mas eu gostei Você vai ver quando a gente cortar o vídeo Vou te falar Eu acho que você anda bem de dieta mesmo Do quê? Do dieta? Não, dieta Anda, poça, vai ver A poça tá bem tortando na dieta Olha o cara tendo farol 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 Terceiro Nossa, hein? Esqueira, esquira, esquira Acelerou? Olha lá, ficou pra trás, segura Olha ali, vim dentro Segura aí, mano É, mas não dá não, velho Tá puto da vida Não tô montado, velho Pode ter ser na piseira Mostra no martizinho, velho É, se liga É que aqui não conheça essa... Ali você vai pra direita É, vai lá no finalzão do Natário Eu te aviso lá Eu te aviso lá Eu te aviso lá Pode ir Pode ir Aqui vai ter essa corzinha Ah, o radar lá na frente, né? É, aqui pode ir Bizarro o negócio Porque a embreagem de cerâmica ela empurra o calma Ela joga o carro pra frente o tempo todo A ponta vem pra caralho Ela passa certinho Você viu? O carro tá sempre indo pra frente Tá vendo? Ela não perde nada Aqui a gente vai virar só naquela cidade de jardim, né? É, pra ir pra venda Ó Presta atenção pra eu fizer na embreagem 140, já O carro nem bombeia É, pô, é bizarro É absurdo, mano O carro é gostoso demais Mano, o papé é muito, muito, muito na mão Ó, se liga, ó Segura Na mão direita Tanta suave Aí a gente pega assim Senestra na Dudu Chin ali, né? Não, não Na próxima direita É essa aqui É Mano, que gostoso, velho E tem carro ali, quando eu gravo, né? Essa curva que você fez A 60 por hora Ali, é que eu não conhecia Senão dá pra ter feito mais, pô O carro, tipo Você dá pra ver que ele não tá fazendo esforço, tipo Nenhum, velho A frente tá querendo escapar, não, velho Nenhum Nenhum, a cambagem tá negativa Você passou a 60 por hora, vai Aqui é a esquerda, né? Aqui é a pernizinha com a lança Ó Ó O carro não joga, nem se traciona o pneu Não tem, ó Ó Bizarro, velho A suspensão tá muito, encaixou certinho, mano Mano, você vai pegar muito o cara no track, velho É que ainda não coloquei na pista, mano Só preciso fazer os freios Senão não dá Um freio esse carro vai arrelaçar E agora A esquerda Aqui deve ser importante Giro na descida Aí tem o radar de 50 E no radar você celebra até a saída Tá, você me avisa Pode abrir o vidro, não? Você acha que vai ir? Um pouco, um pouco Só pra cá, a gente vai melhorar o rumo Me avisa só o radar Se quiser dar um escapezinho, não tem O radar é aqui Pode ir Só Poxa Poxa, quanto rodava? Poxa Poxa Rapaziada, gente Como é a suspensão é muito dura A gente mudou a câmera Não vai filmar a gente Pra poder mostrar melhor pra vocês Na estabilização Na estabilização Você vai entrar direita a direita Então você vai fazer o radar É a mesma coisa Passou o radar Vou te avisar Tá, me avisa que eu vou dar uma peça Só na rua em cima da ponte Tem muita notuação Tá, não, fica tranquilo Não, eu digo pra, sei lá, bater o carro Ah, não A curva dos caras já me assusta mais Não, os caras tem muito chão Agora Agora vai ficar com Vai gastar Gincada É, dá Gincada E ainda vai aparecer Mano, os caras chamam toda hora você pra rocha Chama, direto Eu andei na frente do RS Na Marginal Indo pro mercado do carro O cara parou Falou, mano Mano, não é possível Seu carro tá muito lindo andando Mano, quase tá indo poço A gente começa trocando ideia Não se acreditou, mano Olha como puxa Demais, né? O pesão desse carro é o preço De potência É, pô Passou o radar Vou mudar a pele Primeira conclusão Sempre, só a terceira A terceira passa Tá lá na pele Perdido o radar de 50 Não, fiz tem outro? Não Você vai subir Na esquerda Esse aqui, né? É, pode Não, fiz tem outro Dirigindo Vai, vira muito Vem atenção Aqui não pode Vai, vai balançar mais Mano, que pesão Esse carro no trem tem Quando você for eu tá me chamando Claro, a gente vai andar junto Ao menos eu sou fã demais Depois eu posso tirar foto com você Ele é jogador do Santos, pô É, mano É, pô Wagner Jogando do Santos Mano, é uma receitinha básica Que você vê que funciona Demais É muito louco É um muito benefício Sim E é gostoso Parece um kart o carro Exato, mano Mas que é gostoso Até quando cantou o peneiro Ele fez Ih, parou Sim Ih, tava no chão Então, esse carro tem muito chão Mesmo não estando com os pneus bons Você vê que o carro tem chão E se eu colocar os pneus chiclete Eu vou colocar os pneus Mano, eu tô com 2 graus Dá pra deixar mais Se eu deixar muito mais Ele come muito, né? É, aí fica o peneiro também Vou ligar Vou subir de alinhada A gravação Bora pro 0 a 5 Tá bom? 0 a 5 Vamos lá Terceira e última passagem Boa sorte, mano 60 100 Cravou 10 Segura a tentativa Vamos lá Pode ir Terceira e última tentativa Vamos lá Rapaziada Esse carro é um kart Literalmente, velho É um kart A gente não gravou uma parte ali Mas, mano, ele fez uma curva no talo O bagulho não sai da mão Tá, tipo, super tranquilo O carro só obedece Aonde ele quer ir Apontar O carro vai De entrada De saída O piloto também vai bem O 0 a 100 Do carro foi bem Eu vou explicar uma coisa pra vocês A gente até pesquisou É, que ele falou que ele Que ele consegue ganhar de ups Até comenta lá embaixo Se você acha que ele vai ganhar Ou não ganharia de um up TSI O carro dele vai ganhar Rolando Fazendo o rolling, né 60 por hora, por exemplo Ou no track day O carro dele ganha Com certeza De saída Aí vai muito de carro pra carro De piloto também Teria que fazer um teste Colocar um do lado do outro Mas eu acho que o dele Com o up original Ia sair lado a lado Agora andando Na minha opinião Acho que não daria No track day Sem chance Sem chance O up não aguenta Não vai aguentar de volta Nenhum Agora andando Eu acho que Ia dar uma briga boa Saindo eu acho que o up leva Comenta lá embaixo Que eu quero ver sua opinião Agora o cara vai dar Um feedback final E amanhã tem mais Tem esse projeto de carga aqui Só que dessa vez Esse é 1.8 com motor de Montana Esse aqui é motor de Cobalt Vamos ver qual fica melhor Ô bonitão Quais as considerações finais Do que você achou Vamos finalizar Do rolê, né? É do acelero aí Do seu tempo e tal Salve galera Bom, era mais ou menos O que eu esperava O carro ainda não tá Com acerto definitivo Ainda não peguei As mães de sai com a rotação Mas 9.8 9.9 Pra mim já é um tempo bem Assim Pelo investimento que eu fiz No carro Pelo que tem de motor Também não é uma coisa Tão absurda É uma receitinha básica Eu fiquei bem feliz Pretendo voltar de novo Aqui pra baixar Na casa dos 9.5 Se fizer outro convite Vai tá feito já Rapaziada É só avisar Quando tiver A gente vem gravar Fechou? Fechou Obrigado Imagina Eu que agradeço Rapaziada Deixa o like Parabéns pelo carro Mano Tamo junto Até amanhã E é nóis E é nóis E é nóis Pai